A polícia prendeu hoje três suspeitos de roubarem carros na capital, dois jovens de 18 anos e a mãe de um deles. Os militares chegaram até os envolvidos nos roubos destes dois carros por meio de denúncia anônima. Um morador do bairro Sagrada Família suspeitou porque o veículo branco estava parado há muito tempo no mesmo lugar. Então nós iniciamos aí um monitoramento desse veículo, desse veículo branco, na tentativa de localizar os autores do roubo. E enquanto era feito o patrulhamento na região, ali no entorno de onde o veículo se encontrava, nós deparamos com outro veículo que havia sido também utilizado no roubo, que também era o veículo roubado. Matheus Henrique Félix de Souza, de 18 anos, foi detido enquanto dirigia um dos veículos. Segundo a PM, Cristiano Gomes Moreira, também de 18, fazia parte do esquema. Na casa de Matheus foram apreendidos celulares, dinheiro, uma bucha de maconha, munição e esta réplica de pistola. Não arrepio nada que eu faço, não sei. A polícia também recolheu estas placas de carro e moto. Elas seriam usadas nos veículos para rodar pela cidade, sem serem notados. Cristiano negou o crime. Durante as abordagens, um detalhe chamou a atenção dos militares da Rotam. Foi a suspeita de que a mãe de Matheus participasse dos crimes, por causa de vários indícios. Cleuciana Alexandria Félix dos Santos, de 34 anos, guardava tudo no quarto, o que acabou denunciando a mulher. Ela nos recebeu, nos atendeu muito bem e, posteriormente, nós fomos percebendo que ela estava realmente envolvida. Várias conversas de telefone, várias gravações, anotações de folhas de caderno mesmo, dela negociando os veículos. Não tenho nada para falar. Mas não quer se defender, não? Não. Os três têm passagem pela polícia por furto e roubo e vão responder por receptação de veículos. E a gente volta.